Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sr. Lago Carpa. E eu sou a Jamile. Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma separação das carpas, porque assim, a gente vai colocando vários lotes, um em cima do outro, né? A gente compra um lote de carpas e ele vai acabando, né? Conforme vocês vão comprando, a gente vai comprando outros lotes, né? E vai sendo misturado esses lotes. Então, às vezes tem animais que crescem mais rápido, outros menos, um define a coloração, outro a coloração não fica tão legal. Daí a gente vai fazer a separação desses animais, né? E também, uma coisa que eu queria falar pra vocês, né? É que a ração que a gente dá é de alta qualidade. E isso interfere também na qualidade do peixe. O peixe vai ficando aqui, ele cresce mais, ele fica mais bonito, e aí a gente faz uma classificação novamente. Então, vai ser um vídeo bem legal pra vocês conhecerem os tipos de carpas que a gente tem. O Sr. Lago Carpa vende carpa bonita, de qualidade, nishikigoi, né? A gente sempre preza por isso, né? A carpa que entra aqui, ela tem que ter qualidade, tá gente? Então, vocês vão acompanhar nesse vídeo hoje como é que é esse bastidor de separação. Isso, gente. E uma das principais coisas que a gente faz aqui é a venda do animal com preço justo. Às vezes, aqui, nós vamos mostrar baia de R$60,00 que nós vamos separar. Essa baia, ela tem que ser um animal que realmente custe R$60,00. Ah, ali tá com uma coloração que não tá tão legal. Ah, a gente já desclassifica ela, coloca ela por um preço mais baixo. Foi pra carpa de R$30,00. Ah, mas ela ainda não tá tão boa comparada com a de R$30,00. Vai ser vendida a R$10,00 mesmo. Então, a gente tem aqui as três baias que nós vamos estar utilizando hoje, né? A baia de R$10,00, a baia de R$30,00 e a baia de R$60,00. Todos esses animais vão ser reclassificados corretamente, de acordo com o que eles valem. Então, acompanha nosso vídeo e já comenta aí se você gostou de alguma carpa, escreve aqui embaixo. Ou se tiver alguma dúvida sobre nossos peixes, comenta aqui embaixo também que a gente vai estar fazendo outros vídeos com as perguntas de vocês. Olha só, aqui, o senhor lá, o carpa já separou aqui alguns animais. Pra gente dar uma olhada. Olha só essa daqui, ó. Essa daqui, ó, é uma Yamato Mishiki, gente. Olha só que animal lindo. Uma carpa doido, né? Ela tem escamas. E é um amarelo bem forte, com manchas pretas, ó. E a pele bem branca, ó. Como vocês podem ver, o branco dela é bem limpo, ó. Branco, o amarelo tá bem bonito, o preto tá ficando bem denso, ó. Isso aqui vai tudo fechar e vai ficar tudo um preto sólido. Então, esse é um animal que realmente vale R$60,00 pra você comprar. Vamos deixar, derrubar ele ali. Olha só, vamos pegar aqui, ó. Esse animalzinho aqui, ó. Esse aqui é um pequenininho. É uma carpinha de 10, ó. Provavelmente ela deve ter pulado. Pro lado de lá pra cá. É, então já vamos separar elas aqui. Então, mais uma fujona aqui, né? É uma carpa que eu acho que, como eu sempre falo, vai ter bastante futuro, né? Bastante carpa Yamabuki. Essas amarelas são lindíssimas quando crescem. Essa aqui é uma beco, todo mundo procura as vaquinhas, né? Essa daqui, ó, beco doido, são muito lindas. Essa daí é uma harioaki. Harioaki maravilhosa, branca e amarela. É, essa daqui já é um caso de animal com um padrão já deteriorado. É um animal que não tem um padrão tão legal pra ir pras outras baias. Então, ela é uma carpa maior do que aquelas ali, ó. Aquelas ali são carpas de 5, 6, 7, 8 centímetros. Essa aqui já é um animal com uns 10, 12 centímetros. Essa aqui vai ser desclassificada daí pra 10 reais, ó. É, não que essa carpa no futuro não venha a melhorar de novo, tá? Isso acontece, tá, gente? É, geralmente essas daí são da linhagem das gochiques, das assagues, que são animais que demoram muito tempo pra se desenvolverem. Então, geralmente, quando elas são pequenas, elas não são bonitas mesmo. Mas depois que elas crescem, elas ficam animais completamente diferentes e bem bonitos. Esse aqui já é um animal de 60 reais. Nossa, que lindo. Essa showazinha. Olha só que animal lindo, gente. Perfeito, gente. Esse é um animal de 30 reais, né? A showa, aquela preta, branca e vermelha, mas olha só como essa qualidade desse preto já está bem alta, já é um animal excelente pra você ter. E onde estão essas manchas laranjas vão ficar vermelhas. E onde está branco vai continuar branco, né, gente? Então, animais excelentes aqui. Isso aqui já vai pra praia de 30. Uma corracuzinha, né? Que eu acho que ela tá pequena, não tá tão grande. A gente vai botar ela pros 30 daí, tá, gente? Essa aqui, né, gente? A cabuto? A cabuto, olha só que peixe animal lindo, olha só, né? Isso. O dorso dela é mais claro e... É marrom, né? Bem bonito. É marrom, né? É uma carca que já cresceu bastante e se desenvolveu aqui. Com certeza essa aqui vai valer 60, tá, gente? Com certeza, é. Essa aqui, gente, já é uma sanque. Olha que animal maravilhoso. Eu gosto bastante dessa variedade. É uma variedade bem tradicional e uma variedade muito bonita também, gente. Então, é um animal que tem um grande valor. Ela já é um animal que já tá valendo legal. Mas ela também é um animal de 60 reais aqui na loja. Essa daqui já é uma riu-tsuri. Vermelha e preta com manchas, né? Um animal incrível já. Já dá pra perceber que ela tem um dorso já bem... Bem largo, ó. Essa parte aqui, o dorso dela, bem largo. Um animal excelente já. Essa aqui, ó, já é uma carpavel. Uma yamabuki doitsu. Muito bonita também. Então, eu vou tá colocando ela na baia de 60 reais. Então, eu vou tá colocando ela na baia de 60 reais. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Então, eu vou tá colocando ela na baia de 60 reais. Olha só, gente, a diversidade de carpas que nós temos aqui, né? Carpas, tem até um corimbo aqui no meio, mas olha só, a diversidade está muito de esparelho esses tamanhos, né? Tem carpas grandes ali, tem em torno de 16 centímetros com outros animais muito pequenos, né? Então esses animais pequenos a gente vai estar retirando dessa baia, vão colocar nas suas respectivas baias. Por exemplo, essas pequenininhas são animais que custam 10 reais. Carpinha véu bem bonita, mas ela está custando 10 reais. E essas medianas aqui, a maioria é em torno de 30 reais, então elas vão para essas baias corretas. E aqui nós temos um detalhe, gente, ó, esse aqui é o peixe corimba. O corimba, ele é um peixe comedor de algas, ele é um animal extremamente dócil, ele convive muito bem com carpas. E ele é um peixe que fica bem grande, e o melhor disso, ele é um excelente comedor de alga filamentosa. Então eles comem aqui em volta das nossas baias, esses musgos aqui, ó, esses musgos mais verdeados escuros. Eles comem bastante dessas algas aí, mantendo a manutenção delas, né? Para não ficarem descontroladas. Aqui na loja ele está custando 20 reais um peixinho mais ou menos desse tamanho também, desses corimbas. Então esse é um peixinho que a gente vai manter na nossa baia, que é um peixinho de manutenção nosso. Olha só, gente, que bacana. Esse aqui, ó, é uma ginmatsuba, essa cinza aqui, essa também é uma ginmatsuba. E elas se desenvolveram muito bem aqui na nossa loja. Essas carpas metálicas, elas vão muito bem por causa que nós temos baias escuras. E essas baias valorizam a padronização delas. Olha só, gente, essa aqui é uma carpinha de 10 reais, olha só que linda que ela é, ó. Essa aqui, ó, é uma carpinha sanque também, ó, já está bem definida, bem legal. Mas por causa do tamanho, ela vai ter que ser retirada dessa baia. Então aqui, ó, tem outras carpas véu maravilhosas aqui, ó. Quem gosta de carpa véu aqui é um paraíso. A gente sempre traz bastante carpa véu, bastante carpa véu de qualidade. Aqui, ó, mais uma véu. Essa aqui é uma corra com véu, ó. Linda, linda, linda. Olha só, gente, estou mostrando agora bem para vocês o que a gente tinha falado sobre as carpas platina. Esses aqui são animais com cerca de 12, 13 centímetros. Essa aqui, ó, ela já está apresentando uma coloração amarelada. E ela era uma carpa tão platina quanto essa, para se saber que ela nasceu também toda branquinha. E está nascendo as partes amarelas, né, da famosa haruaki com o tempo. Essa aqui também, ela parece muito uma platina. Mas vocês podem perceber que aqui, ó, bem aqui onde eu estou apontando, ó, já saiu uma manchinha amarela. Então esse animal, ele não vai permanecer platina para sempre, tá, gente? Olha só, essa é uma idade que ele começa a mudar bastante as carpas, tá? Ah, gente, achei outra aqui também, ó, com a mesma situação. É uma carpa toda branca platina, uma platina bem limpo, bem bonito. Mas olha só, olha o narizinho dela ficando amarelo. Então se você quer procurar uma carpa platina, uma carpa branca pura de verdade, você sempre tem que pegar animais mais velhos. E mesmo assim, até em animais mais velhos, pode acabar surgindo manchas por estresse. A carpa platina é um animal bem difícil de ser encontrado. Por isso que geralmente eles nunca ficam nessas baias que custam um valor mais barato. Porque realmente é uma... um padrão difícil de você encontrar. A maioria troca de cor, fica amarela, pode ficar branca e preta, pode ficar até vermelha, laranja. Mas geralmente não fica branca. Então tá aí um aviso pra vocês. São três excelentes animais. Vão ser animais muito bonitos. Mas não vão ser animais platinas. Outra coisa, gente, é o caso das carpas pretas. As carpas pretas, essa aqui é pra ser uma carpa preta, certo? Pode ser que sim, pode ser que não. Você pode notar aqui na barriga dela, ó. Ela é uma carpa também amarelada na barriga. E se você olhar bem de pertinho, ela não é preta. Ela é marrom, gente. Marrom escuro. Ela é uma carpa cabuto. Então, quando ela crescer, esse preto, ele clareia um pouco, tá? Porque também nossas baias são pretas. Então, animais de coloração escura tendem a ficar mais escuros, tá, gente? Elas definem um padrão mais rápido e melhor. Então, esse animal provavelmente vai ficar com uma coloração amarronzada na sua casa. Então, não se engane na hora de você comprar. Quando o vendedor fala que não vai ser uma carpa preta, provavelmente não vai ser mesmo, tá, gente? A carpa preta também muda a coloração muito também de acordo com a estação do ano e também por causa de estresse. E são todos animais de 30 reais. Então, vamos colocar ele nas baias. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.